Olá amigos do Automoto Connection, tudo bem com vocês? Prezados, de volta aqui no complexo da Autocraft Estamos aqui na Kawasaki Autocraft para mais um teste para vocês Nós já testamos aqui essa Kawasaki 650 RS Muito legal para o sinal E agora nós vamos testar essa belíssima naked Uma naked moderna, que era uma clássica, retro E essa aqui é a Z400 A moderníssima naked da Kawasaki Que utiliza aqui um motor de dois cilindros, 400 cilindradas Com 48 cavalos a 10.000 RPM, são quase 50 cavalinhos E 3.9 kgfm de torque a 8.000 Então só aí a gente já percebe que é um motor esportivo, um motor girador Que vai atingir uma performance bacana essa moto É uma moto que dá aí 190, 192 de velocidade final Essa 400 aqui para vocês terem uma ideia Então vamos ver como é que ela vai se comportar Nós, claro, vamos lá na serrinha ver como é que ela vai andar lá E nós podemos ver aqui que ela tem suspensões tradicionais Eu gosto de falar isso, uma suspensão telescópica tradicional E isso não quer dizer que ela seja ruim Como eu já falei em outros vídeos Às vezes me perguntam assim Ah, mas ela não tem upside down Não importa, entendeu? Não quer dizer que seja ruim Depende do projeto, do que o engenheiro quis fazer aqui Da utilização dessa moto Não é que a upside down seja melhor que essa É questão de projeto Eu, por exemplo, adoro esse sistema de suspensão telescópica aqui Eu acho o comportamento bem macio, bem linear Enfim Mas nós vamos ver como é que ela vai se comportar Ela não tem regulagem aqui, já percebi Ela é monodisco, ela tem um disco só Uma bela roda de liga leve aqui Preto, black piano, né? Tá bem bonita, né? O discão ali já posso ver que é um disco ventilado e flutuante Né? Ela tem ABS duplo, né? Na frente e atrás, isso é bem legal Ali a saída da descarga Dos dois cilindros Aqui radiador de água, refrigeração líquida Ela tem o painel aqui de LED Mas o pisca não é LED Tô vendo uma lâmpada ali, parece que não é LED Suspensão traseira aqui por link Né? Suspensão traseira com regulagem aqui por link Estilo da Kawasaki Unitrack, né? Aqui uma descarga Uma saída única por aqui Uma bela rabeta Eu gosto muito do design dessa moto Eu acho ela bem bonita A descarga passando ali por baixo Freiozinho margarida aqui atrás Sensor do ABS aqui Bem bacana o design dessa moto Essa cor cinza com preto Tá muito bonito Vamos ver aqui o painelzinho dela Olha lá a apresentação do painel Ela tem aqui o contagiro externo E aqui um LCD blackout Algumas informações ali dentro Ainda utiliza aqui o velho botão no painel, né? Ainda não passaram pro comando aqui Que é bem mais prático, inclusive, né? Mas tem algumas informações básicas aqui Ela não tem controle de tração Mas Aqui Olha o banco em dois níveis aqui Bem esportivo, né? É isso Vamos testar essa moto Vamos ver o comportamento dela A performance que ela vai Dar pra gente aí E eu vou me preparar E vou contar tudo pra vocês Aguardem aí Então vamos lá, apresado Já pronto aqui, preparado Esqueci de falar pra vocês Ela usa aqui Pneu 150 E na frente 110 E o interessante Que tá vindo de fábrica Com o Pirelli Diabro Rosso Que é um excelente pneu, né? Tá novinho Essa moto é pouquíssimo rodada Então vamos ver o brinquedo lá Com esse entre-eixos curtinho Deve ser um belo brinquedo Ligada Vamos ver o ronquinho aqui Berra gostoso Suavezinha Claro, tomou aqui um motor de 48 cavalos Dois cilindros Não vamos exigir um ronco de quatro, né pessoal? Mas é um motorzinho girador Nós vamos ver isso aí andando Olha isso Caramba Como é que anda gostoso, hein? Legal Painelzinho ali, ó Quanto a giro é digital Engraçado, né? O ponteiro é digital Mas a numeração no exterior aqui, ó É pintado Então, prezados Diante desse cenário deslumbrante aqui Dessa montanha aqui Dessa serra aqui no Rio de Janeiro Bem na Dentro da cidade Estamos aqui com a belíssima Kawasaki Z400 48 cavalinhos 10 a 10 mil RPM 3.9 kgfm de torque A 8 mil Então, como eu falei Motor girador Ela gosta de trocar de marcha De estar sempre com o giro alto Senão ela fica até um pouco chocha Aí, ó De quarta aí Se ela não responde Agora você jogou pra baixo aqui, meu amigo A corda fera Bom, o que que eu pude notar aqui Ciclística fantástica Como toda a Kawasaki E é uma Street Fighter, né? Uma mini Street Fighter Uma naked Afossinhada Mas A Kawasaki conseguiu dar um conforto aqui Então, sendo aqui Meio ereto A posição é boa Você fica, claro Posicionado mais pra frente Pra você poder aqui Abrir a perna Pra fazer as curvas Enfim Mas Questão de conforto Tanto do posicionamento Quanto das suspensões Funcionam com perfeição 120 milímetros na frente Aliás, digo 130 milímetros na frente Suspensão tradicional Telescópica E atrás 130 milímetros Funciona muito bem É muito confortável Passei já pro chão Bem ruim Ela administra bem É uma moto muito tranquila Pra passear Muito gostosa Nós temos aqui A embreagem assistida E deslizante Então ela é macia E não deixa Distracionar a roda traseira Nas reduções mais estúpidas E isso é bem legal Ela tem ABS Duplo, né? Nas duas rodas Não tem regulagem Aqui dos manetes Uma pena Painelzinho E aqui Ela conta também Com os pneus Diablo Rosso De fábrica Pirelão Na medida 110 dianteiro E 150 Atrás E claro Ciclística Muito acertadinha Muito precisa A frente dela Ela é Focinhada Ela tem aqui Um ângulo de casta Curto E também Um entre-eixo Bem curto Então Ela está aqui No habitat Que ela gosta Que a gente gosta Olha que vista Maravilhosa Eu sempre falo isso Olha aí Nossa pedra da gávea Belo dia aqui Do sol no rio Vamos sentir um pouquinho Aqui Nós vamos lá Para a serrinha Claro Mas aqui Já dá para a gente Ter uma Uma noção Também Da Da ciclística Dela Ó Outro Outro Detalhe aqui Interessante Outro ponto Muito positivo Nessa motociclata É o câmbio Tá Câmbio Embreagem Olha Não sinto a menor Falta aqui De quickshifter Nenhuma Olha só Você joga Duas Três Para baixo Para cima É muito rápido Muito preciso Muito Não é pouco Não Ó Como é que troca rápido De marcha Um motinho Bem raiz Bem divertida Olha só Que anda Essa moto Que tranquilidade Que Que segurança Que ela te dá Para Para rodar Numa estrada Dessa Cheia de culpa Delícia Motor Silencioso Mas Rápido Que eu falei Ela gosta De andar De giro alto Mas não incomoda Não Tá Motor É bem Suave Dá para ter Aquela tocada De precisão Que a gente gosta Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que a Quatrocentazinha Pode fazer Como é que cresce Rápido E olha E olha O que ela Aponta Nas curvas Olha Muito legal Né Muito divertida Muito Como é que ela Grita Você vê a precisão Que a gente tem Na tocada Aqui Muito precisa Muito boa Tem a retomada Aqui Olha Aqui Cresce E aí E aí E aí E aí Anda muito bem Anda bem, freia bem Muito gostosinha Muito equilibrada Street Fighter Bom Eu já fiz um vídeo aí Estou fazendo agora um novo circuito A gente continuar para a serrinha Para lá que não é legal Eu vou voltar agora por aqui Depois vocês me falam se vocês gostaram mais Até porque a gente fica mais tempo Aqui na serrinha Eu sei que vocês gostam também de acompanhar O comportamento dinâmico dessas máquinas E para cá realmente É mais agradável Depois a gente volta lá Vendo o mar E a gente curte um pouquinho mais A serrinha aqui Aí não, né Olha como ela é grudada no chão Essa motinha Olha que delícia Como é que ela aponta gostoso E a gente vai aqui trocando as marchas Na precisão E ela seita com muito Muita precisão É uma delícia andar com essa moto aqui na serrinha Eu acho que por aqui está bem melhor Porque a gente faz ela na ida e na volta É a parte melhor aqui da serrinha E dá para a gente curtir bem mesmo aqui Depois vocês me falam aí Olha lá o mar lá no final Acabou a serrinha Ainda tem mais um pedacinho aqui Vamos ver Arrancada Ainda tem um bom pedaço aqui Como ela aceita as trocas de marcha Com precisão Viu Como é que ela anda fácil Fácil Motor é girador Ela está com a faixa de torque lá em cima Então realmente É muito gostoso Pela vista aqui Não é melhor voltar por aqui Estamos lá na serrinha lá em cima Mais agradável Mais dinâmico E aqui a gente testa um pouquinho Também ela na velocidade aqui Como é que ela anda bem Rápida Sem vibração Muito pouca vibração Belo acerto de suspensão Que bela tarde aqui no Rio de Janeiro Tudo de bom né Para dar um rolezinho de motocicleta Que tal Pessoal do jet ali Moto excelente para o dia a dia Muito ágil mesmo Sei que vai ter gente Que vai até viajar com essa moto E vai tranquilo Como eu falei O conforto dela é muito bom Para uma naked E eu gostei desse compromisso Da suspensão dela Entre Entre conforto E performance Muito legal Você vê que você freia Ela não afunda muito Ela tem um freio só na frente A disco A Kawasaki Eu estou para botar um só Mas de 320 milímetros Freia muito Ela é muito, muito ágil Para rodar aqui no trânsito Beleza Tem potência Estou voltando aqui no complexo da AutoCraft Vamos aqui para nossas considerações finais Com essa belíssima Z400 Olha a ninjinha 400 aí Mesmo motor Muito legal E olha Tirar o chapéu aí Para AutoCraft Mais uma vez Por conta da De finalmente Não era um conceito Da Kawasaki no Brasil De ter produtos test drive Caramba me enganei Estou parando até na traia Vamos voltar para a Kawasaki Mas Mas Não era uma Não era Usual A Kawasaki Ter test drive no Brasil E a AutoCraft Está conseguindo isso Então ela já está com Duas motos aqui De test drive Que é essa aqui Que eu já testei Que gostei muito Está aí no canal E essa Z400 E eles vão Ter outros modelos Aos poucos A próxima Que eles vão ter aqui É uma moto Que vocês pedem muito Que eu já testei Que é a belíssima Versus 1000 Então na semana que vem Eu devo estar testando Essa motocicleta Para vocês Aqui as motoquinhas Todas zero Chegando aqui Vamos ver o que é isso aqui É uma Vulca Uma Vulca Aí ó Uma Vulca 650 Linda Aqui tem outra Também ó Agora sim Estamos certos Aqui na Kawasaki Então parabéns Para a AutoCraft Tem aqui os modelos Para testar Que eu costumo Passar para vocês O que eu estou sentindo Eu acho que Nem todo mundo Tem essa oportunidade Aqui Então eu faço questão De andar E passar exatamente O que eu estou sentindo E essa moto aqui Como vocês puderam ver lá E como eu falei Até na abertura aqui Eu sabia que essa moto Ia se comportar muito bem Ainda mais já vindo Com os pneus Pirelli Diablo Que são Diablo Rosso Que é um pneu Muito especial Muito bom Para a curva E com todas as características Dinâmicas Que ela tem Ela tem o quadro Treliçado Tipo a Ducati Você percebe Aqui o mostrador traseiro Tem regulagem É por link Tá vendo Tipo o sistema Unitrack Da Kawasaki Que é Isso aí É o padrão deles O Unitrack Patenteado Inclusive E Conforto Você tem conforto Você tem Esportividade É uma moto Muito bonita Também Então olha Recomendo também Bom Tá muito bem servidos Para quem gosta Desse estilo De motocicleta É uma moto Bem bacana Realmente Eu gostei da moto Sua linda Essa rabeta Aqui Bem esportiva É isso Prezados Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E claro Não deixe de se inscrever No canal Porque Prezados É o que eu costumo falar Vocês vão ver sempre isso Sempre as melhores motos Do mundo Já estão no canal Eu já testei As melhores motos Do mundo Estão no meu canal Então Curte Deixa aquele like Bacana Para a gente Compartilhe esses vídeos E claro Vejo vocês Nos próximos vídeos Abraço Não deixe de ver No